Tem que trocar. Por quê? Ah, porque eu me sentiria mal com o outro já na cama. Outras pessoas falaram que tem uma energia negativa, 10 ou 13 ex. Você acredita nisso? Não, isso eu não acredito. Não dá, né? Você acha que tem energia negativa e 10 ex? Tem. Você acredita nisso? Acredito. Se fosse o seu marido ou namorado, você iria pedir pra trocar? Iria. Ok. Eu concordo com ela. Por quê? Porque se deitou com outra pessoa. Que não seja ela, é óbvio, né? Porque colchão é muito íntimo. Ok. Você acredita no fato de ter energias negativas e 10 ex? Não. Tudo porque ela pediu pra que o namorado dela trocasse o colchão. Ela falou o seguinte. Outras já deitaram nesse colchão e eu não aceito. Tem que trocar. Você acha o quê da atitude dela? É exagerado? Acha normal? E o porquê? Eu acho que isso é um exagero. Porque, assim, vai trocar o colchão por causa disso? Rapaz, eu acho o seguinte. Se já acabou, passou já. Acho que não tem que lembrar de quem já se deitou ali. O colchão é só pra dormir mesmo. Acabou. Não tem negócio, não. Não tem negócio, não tem negócio, não tem negócio.